A ideologia é única, é com o esporte pro que der e vier, torcida jovem do esporte, 19 anos, dominando o Nordeste, especialmente pro bonde do Lampião, pelo Esporte Nuno! Sol! Avisa a mãozada que o papai chegou, na disciplina, mantendo o conceito, não precisa medo, basta ter respeito, mas se conspirar, se escamar, hoje especialista passou, onde pega então? E ponta a ponta, dominando tudo, é que o Lampião é o terror de Pernambuco, acabou caô, o terror voltou, avisa a mãozada que o papai chegou! Na disciplina, mantendo o conceito, não precisa medo, basta ter respeito, se conspirar, se escamar, hoje especialista passou, onde pega então? Dezenove anos, de pura disposição, se bater de frente, alemão fica no chão, pode correr, tenta se esconder, que o sanguinário vai pegar você! Se o Arrombado! O Arrombado! O Arrombado! Na internet tem a estádio da galera, tem a galera na verdade! Quando soltar, da namora, quando soltar! Pelo Esporte Nuno! Você conhece o ponto do bravo, né? Tudo bem, olha que parvo!